Música Oi minhas amoras e meus amores, tudo bom com vocês? Então, como vocês já sabem, eu tô participando do desafio Renzi. Mas, o que é Renzi, né? Renzi é um shopping online, onde você encontra os melhores produtos pelos menores preços. E o melhor é que é tudo isso em um lugar só. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. Porque são milhares de produtos maravilhosos pra você aproveitar, tá bom? Esse já é o segundo desafio. O primeiro eu vou deixar linkado em algum cantinho aqui do vídeo. Aqui. Aqui. É, que foi um pavê, que era uma receita natalina. Fiz um pavê de nozes muito bom. E esse é metas para 2018. Já fez a sua meta? Já fez? Já anotou tudo? Vou mostrar pra vocês as minhas metas. Eu tenho aqui esses papeizinhos fofos, amarelinhos e rosinhas. E essas canetinhas também, muito fofinhas, que eu adoro coisinha assim, de cheirinho. E eu vou anotar as minhas metas e colocar tudo dentro desse potinho super fofo escrito sucesso. Que é pra gente ter muito sucesso em 2018. Então vamos lá. Primeira meta. Me dedicar mil vezes mais ao canal. Eu sei que esse ano, de 2017, eu fiquei muito ausente do canal. Eu acho que o último vídeo que eu gravei foi no carnaval ainda, fazendo maquiagem de unicórnio, se eu não me engano. E eu me arrependo, porque talvez se eu tivesse ficado com vocês e não tivesse perdido tanto tempo, já teria mais inscritos aí, já teria mais coisa acontecendo. Não sei, vamos saber. Então, pra 2018, me dedicar mil vezes mais ao canal e a vocês. Vou anotar aqui. Segunda meta. Continuar malhando e fazendo exercícios. Eu comecei a malhar, não comecei, né? Porque eu já malhei outras vezes, mas eu sempre paro. Eu não consigo passar de seis meses malhando. Aí eu voltei a malhar agora, no final do ano. Deve ter um mês. E eu quero muito continuar, né? Eu quero melhorar a minha saúde e me dedicar à saúde, à alimentação. Então, segunda meta. Continuar me exercitando. Hashtag foco. É uma continuação, né? Da segunda meta. A terceira meta é melhorar minha alimentação. Porque se dependa de mim, eu vivo de coxinha, pizza e hambúrguer pra sempre. Então, eu preciso muito melhorar minha alimentação. Eu já consegui um pouquinho, já dei uma diminuída aí nas besteiras. Mas ainda não é o suficiente. Então, melhorar minha alimentação. Quarta, quarta tarefa? Como é que é o nome disso aqui? Quarta meta. Pra quem não sabe, esse ano eu comecei a namorar. Então, minha quarta meta é continuar 100% com o meu namorado. Do jeitinho que a gente é. Sem briga, tudo lindo. A gente é muito amigo. Então, a minha quarta meta e uma das principais metas é essa. Continuar 100% com o meu namorado. Quinta meta e também uma das principais é me estressar menos. Eu sou muito estressada. Eu preciso ficar mais calma, mais bem, mais tranquila. Então, me estressar menos. Quinta meta não deixa de fazer parte da quinta meta também. Porque, afinal de contas, a gente fica ansiosa, a gente fica estressada. Então, eu preciso muito ser menos ansiosa. Porque eu sou ansiosa demais. Eu quero tudo pra agora, pra já. Então, eu tenho que ficar mais calma e tudo vai ser resolvido. Hashtag calma. Sétima meta. Gastar menos. Meus pais agradecem. Meu bolso também. Necessito muito gastar menos. A meta que também faz parte da meta anterior. A oitava meta é focar os meus gastos nas coisas que eu realmente preciso. Parar de gastar com coisas inúteis. Coisas que não são tão importantes pra mim. Então, eu preciso focar meu dinheiro. E, por exemplo, gastar mais com o canal. Investir mais aqui nas melhorias. Enfim. Né? Nona meta. Terminar meu curso de maquiagem. Pra quem não sabe também, eu comecei um curso de maquiagem agora, no final do ano. E eu termino ano que vem. No meio do ano, mais ou menos. Então, eu quero me manter focada pra conseguir chegar lá e ser uma ótima maquiadora. Uma maquiadora de sucesso. Bom, a décima meta é... Eu vou explicar. É porque eu sou louca pra viajar, principalmente pra Disney. Eu tenho esse sonho de viajar pra Disney. Eu tava me programando pra viajar agora, em maio. Que é meu aniversário. Porém, acho que não vai rolar. Babou. Mas, de qualquer forma, a décima meta é tirar o meu passaporte e o meu visto. Eu quero fazer isso logo em 2018. Porque a primeira oportunidade que tiver de viajar... Partiu. Décima segunda meta, a última meta e com certeza a mais importante de todas e a que eu mais quero realizar, que é ficar mais próxima de Deus. Vocês sabem, eu já falei em outro vídeo, que eu tenho muita fé em Deus e em Nossa Senhora. E que eu gosto muito dessas coisas e tudo mais. Então, assim, eu quero ter mais proximidade. Quero conseguir mais tempo com Deus. Esse ano eu consegui me crismar. Eu fiquei muito feliz. É uma coisa que vocês... Acho que vocês não sabem que eu me crismei. E eu quero que ano que vem isso continue e aumente ainda mais essa proximidade. Porque sem Deus nada vai pra frente. Nada, 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 nada. Hashtag fé. Então é isso, gente. Essas são as minhas principais metas pra 2018, né? Claro que a gente tem mais e vai criando mais durante o ano também. Mas essas são as principais. Se eu conseguir realizar metade dessas, eu já tô muito feliz. Eu consegui realizar muita coisa esse ano. Me crismei. Eu encontrei uma pessoa legal. Várias coisinhas que eu nem esperava, na verdade, aconteceram. E foram muito boas pra mim. E eu espero que 2018 seja tão bom quanto. E tanto pra mim, quanto pra vocês. Eu até anotei aqui, que é um complemento da minha décima segunda meta, da minha última meta. Que só Deus sabe o momento certo de mandar a sua glória. Então, não adianta ficar ansiosa. Não adianta ficar gritando, nervoso, que nada acontece. Só Deus sabe quando você tá preparado pra receber o que ele tem de melhor pra você. O que ele tem guardado pra você. E é isso. O que é seu tá guardado. Pode ficar certa disso. Pode ter certeza. Tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. De curtir esse vídeo. Mandar pros amigos. Façam também as suas metas pra 2018. Nem que seja uma zinha importante pra caramba. Mas faça. E não deixa de realizar não. Tá bom? Um beijo. Votem em mim lá no site da Renze. Eu vou deixar linkado aqui. Tá bom? Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.